Após mais de quatro horas de provas, os vestibulandos saem dos prédios e vêm ao encontro dos familiares dos pais que estão aguardando no outro lado da faixa. A expectativa é que ela passe, a esperança que passe. Legal lembrar que a gente fez esse mesmo caminho há 30 anos atrás, aqui nessa universidade. A expectativa é grande, né? Vamos ver o que vai acontecer até no final. É muita emoção, a gente sofre junto com os filhos, né? E está torcendo todo dia com eles, é o ano todo. Então, assim, espero que dê certo. Eu sou de Passo Fundo, elas que são de Cunhaporã. E vieram, em quantas elas vieram para fazer? Uma para Medicina e outra para Donto, né? Então, a expectativa agora, estou esperando que ela saia. Não tem o apoio dos pais neste momento, mas tem apoio dos amigos? Dos amigos, com certeza, né? Isso é o principal, né? Maria, qual é a emoção da prova, de sair da prova e encontrar os pais aqui te esperando? Ah, é bom, né? Ter um apoio familiar. A prova nunca é fácil, então é sempre bom ter a família junto, né? E pai, o que você tem para dizer para ela agora, neste momento, que ela está aqui com vocês? Vamos descansar. Mas descansar mesmo, só depois da divulgação do listão, na segunda-feira. Até lá, é muita torcida. Nós ficamos por aqui com a cobertura do Vestibular de Verão 2014, UPF, do Núcleo Experimental de Jornalismo, Cleonice Pellens. Tchau, 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 tchau.